A partir de agora, TBT da Máquina, escuta aí A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fingir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de 20 mulheres Por que você não lê? E você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor? Um abraço pra todos os paredões Estourando a máquina de sentimentos Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de 20 mulheres Por que você não lê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor? Chora, sinto falta desse amor Chora, eu quero você Isso é pra precisar Máquina chegou A máquina de sentimentos Procurei em outros braços, sente seu calor Procurei em outras botas, sente seu sabor Procurei em outro corpo, um perfume seu Mas meu coração não te esqueceu O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que já estarão de nós dois E a qualquer hora vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, distrai o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer Pode ir embora, deixe as lembranças que já estarão de nós dois Que a qualquer hora vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta, faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar te convencer Que um dia amei você E pra tocar no seu pensamento A máquina de sentimentos Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor a primeira vez Até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada e quem diria que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que um cachaçeiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar e agora é só sorveteria Só eu e ela que diria Que um cachaçeiro virou homem de família Até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Até você aparecer do nada e quem diria que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Se visse hoje não acreditaria Que um cachaçeiro virou homem de família Só eu e ela que um cachaçeiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar e agora é só sorveteria Só eu e ela que diria Que um cachaçeiro virou homem de família A máquina de sentimentos Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma inquisita manhã Tomando meu uísque pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Golf e transforme de Araripina Pernambuco Rai Luka espancadão A galera dos paredões de Araripina Pernambuco Eu sou sem lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Uma inquisita manhã Tomando meu uísque pensando em mim Tomando meu uísque pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Fatos e lembranças A máquina De sentimentos É pra tocar no seu coração E no seu paredão Escuta aí Te falei Mas você não me ouviu Quis viver Na ilusão Um vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Que sabe aí meu pintor Vez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Que sabe aí meu pintor Vez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Quando tudo começou Quando tudo começou E siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou E siga seu caminho que eu vou E siga seu caminho que eu vou Com você Com você Com você Com você Com você Com você É a cachaça entrando E a verdade saindo Oh musicão Quero em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Foste um pouco mais discreto Num bater sem bit forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas do que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Remonte Paredão, Aguinaldo Paredão, Nau Paredão, História da Macra A Máquina de Sentimento Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais discreto Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas do que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem Isso é Fabrício Santos A Máquina de Sentimentos Eu falo que vou terminar, sem começar a chorar e mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole na minha bebida E pegue só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e já deitou na cama me beijando Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Eu ia te dizer adeus Mas não deu Eu falo que vou terminar, você começa a chorar e mudar de assunto Eu respiro fundo e você dá um gole na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Mas não deu Sucesso meu parceiro, meu sim, um toque dez Vem parar com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Para que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Para que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente composta A máquina de sentimentos E para com isso Lembra o que a gente combinou Que quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Para que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Para que brincar, amor? A gente junto é um casal foda A gente junto é um casal foda Para ir pensar direito Para que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Para que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda A máquina de sentimentos Você fez tudo o que eu pedi pra você não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Solte a minha inteira Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Na fragua com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou E é Fabrício Santos A máquina de sentimentos Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo Se fez de mudo E acordou em desespero Na fragua com seu próprio Na fragua com seu próprio sedor Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me iludo Obrigado por estragar a dor A máquina de sentimentos Aô, música sofrida E essa é modão Escuta aí A máquina de sentimentos Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando um futuro de alguém Que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Vou conhecer alguém Vou conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Que não é meu em risco Eu não tô certo em você Você poderia estar bem melhor No melhor par que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Isso é Fabrício Santos Quando eu pago a conta do barco Vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto Onde você deixou seu carro Com o celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer E antes de descer Me pede no espelho Olha no pescoço, vê se não tem nenhum roxo Pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fingindo costume Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes A máquina de sentimentos E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço, vê se não tem nenhum roxo Pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fingindo costume Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Fabrício Santos A máquina de sentimentos Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Complica ouvindo seus ódios antigos De uma hora atrás Ou boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez celular Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Sucesso Gustavo Lima Embaixador É sucesso meu irmão Tá na hora de me apresentar Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me apresentar Ou vai ficar me escondendo Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Uma noitada Menos um maluco Uma noitada A máquina de sentimentos Boricedes O cara das bandas No ritmo do pagode Eu sinto a batida No calor do teu sorriso Eu encontro a vida Teu olhar é como o sol Tão brilhante e quente No teu abraço Eu encontro o meu presente Oh amor Você é a minha canção No ritmo do pagode Eu sinto a emoção Oh amor Você é a minha paixão No teu sorriso Eu encontro a inspiração A lua ilumina a noite As estrelas brilham no céu Mas nada se compara A beleza do teu pé Teu amor é como um rio Tão profundo e tão puro No teu beijo Eu encontro o meu futuro Oh amor Oh amor Você é a minha canção No ritmo do pagode Eu sinto a emoção Oh amor Você é a minha paixão No teu sorriso No teu sorriso No teu sorriso eu encontro Eu sigo o meu caminho Eu não olho para trás Cada obstáculo é uma chance de crescer Cada desafio é uma lição para aprender Eu sigo em frente Eu não tenho medo de errar Porque eu sei que cada passo me leva a um lugar Eu sou o mestre do meu tino O autor da minha canção No palco da vida eu não aceito imitação No ritmo do rap No flow do trap Eu sigo o meu caminho Eu não olho para trás No final do dia Quando a noite cai Eu olho para o céu E vejo as estrelas brilhar Eu sei que a minha jornada Só está começando No ritmo do rap Eu continuo cantando No coração do sertão Sobre o sol escaldante A beleza se revela Tão vibrante e radiante O café me manda Carua cá Diz o juazeiro No ritmo desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Oh Nordeste Minha terra Minha inspiração Na batida desse forró Eu sinto a emoção Oh Nordeste Brasileiro Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro Na batida desse forró Na batida desse forró Eu canto e danço o dia inteiro A partir de agora DBT da máquina Escuta aí Na noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê E você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Se aquece meu calor Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe ele tem mais de vinte mulheres porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê vai se prender Chora, toda vez que me vê chora Eu quero você, chora Sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece, se aquece meu calor Chora, toda vez que me vê chora Eu quero você, chora Sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece, se aquece meu calor Isso é pra precisar A máquina chegou A máquina de sentimentos Procurei em outros braços Sente seu calor Procurei em outras botas Sente seu sabor Procurei em outro corpo Um perfume seu Mas meu coração Não te esqueci O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças Que já estarão de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender Vai se arrepender E a saudade Vem depois Não adianta Não adianta Não adianta Nem chorar Não adianta Que um dia Que um dia Não adianta 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 Tem amor Tem amor a primeira vez Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu som Não adianta Não adianta E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que um cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar E agora só sou veteria Só eu e ela Quem diria Que um cachaceiro Virou homem de família Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até tirei meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que um cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar E agora só sou veteria Só sou veteria Só eu e ela Só eu e ela Quem diria E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que um cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora só sou veteria Só eu e ela Quem diria Que um cachaceiro Virou homem de família A Máquina de Sentimentos Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança De te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Golfe transforme de Araripi Na Pernambuco Raluque espancadão A galera dos paredões De Araripi Na Pernambuco Aí ó Aí ó Só tô sem lembranças Espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma em 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança De te ver Comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Uma em 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança De te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Ser feliz Fatos e lembranças A máquina De sentimentos É pra tocar no seu coração E no seu paredão Rapaz Escuta aí ó Te falei Mas você não me ouviu Quis viver Na ilusão Um vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino Sem destino para longe Eu sei que vou Eu irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu pintor Viz você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu pintor Viz você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E você só vou lembrar-me Quando tudo começou Com você é a mulher Que eu sempre sonhei em mim também Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou E siga seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Como jamais serei Com você Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou E siga seu caminho E siga seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Eu, amor, não terá mais uma vez E por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Quero em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo se meu coração Foste um pouco mais discreto, não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto, enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Remonte Paredão Aguinaldo Paredão Nao Paredão História da Máquina A Máquina de Sentimento Seria um jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais discreto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem Isso é Fabrício Santos A Máquina de Sentimento Mesa 12 Mesa 12 No restaurante de esquina Mesa 12 Minha garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Você começa a chorar Você começa a chorar E mudar de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu, eu ia te dizer adeus Mas não deu E a galera dos paredontes tornando a máquina de cedimento Taca aí, ó, a máquina, boa Eu falo que vou terminar, você começa a chorar e mudar de assunto Eu respiro fundo e você dá um gole na minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu, eu ia te dizer adeus Mas não deu Mas não deu Sucesso meu parceiro, meu sim, um toque dez E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Pra que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente comporta A máquina de sentimentos E para com isso Lembra o que a gente combinou Que quando um briga, o outro faz as pazes Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde Eu sei que o dia já desgasta a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Pra que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Para ir pensar direito Pra que brincar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra que brincar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda A máquina de sentimentos Você fez tudo que eu pedi pra você não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Solte a minha entidade Solte a minha entidade Solte a minha entidade Você fechou seus olhos Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Vai com calma Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me iludo Obrigado por estragar a dor A Máquina de Sentimentos A Máquina de Sentimentos A Máquina de Sentimentos A Máquina de Sentimentos Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Aô! Simone Mendes! Sucesso de Máquina! Tá no repertório da Máquina de Sentimentos Rapaz! Chame! 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 O melhor par que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Isso é Fabrício Santos Quanto eu pago a contar do quarto Vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Do oposto onde você deixou seu carro Com o celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço, vê se não tem nenhum roxo Pergunta se na roupa ficou meu cheiro Dá um beijo rápido e fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Ela voltou pro outro Coração no puro Coração no puro Coração no puro, ódio Eu fiz de novo costume Coração no puro, ódio Eu fiz de novo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro, ódio Eu fiz de novo costume Coração no puro, ódio Eu fiz de novo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes A Máquina de Sentimentos E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço, vê se não tem nenhum roxo Pergunta se na roupa ficou meu cheiro Coração no puro, ódio Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração no puro, ódio Eu fiz de novo costume Coração no puro, ódio Eu fiz de novo costume Coração no puro, ódio Eu fiz de novo costume Não pode ter ciúmes, não pode ter ciúmes Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara, menos um maluco na noitada Fabrício Santos A Máquina de Sentimentos Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Complica ouvindo seus ódios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez celular Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menudo um maluco na noitada Sucesso Sucesso Eu era um mala dos porta-malas Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada A Máquina de Sentimentos